com o subtema 1 do 6º Congresso, Currículo Educativo da Cidade. A apresentação e moderação é de Jacqueline Moll, que está sentada aqui ao centro. Ela é professora da Faculdade de Educação e professora orientadora no programa de pós-graduação Educação em Ciências, Bioquímica da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. É também conselheira do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Podemos então avançar, Jacqueline? Muito obrigada pela vossa presença. Bom dia a todos e a todas. Como temos um certo atraso, temos a preocupação de que a gente possa não atrapalhar os que vêm depois, mas aproveitar plenamente essa sessão que traz um tema central nesse debate, vital nesse debate, que é o currículo da cidade educadora e a cidade com currículo. Infelizmente não teremos a presença do professor Sérgio Niza, houve um problema de saúde ontem, e ele avisou a organização. Ia ser interessante porque duas jovens, com suas investigações, com suas intervenções, e o professor Sérgio Niza com toda a sua tradição da escola moderna portuguesa, mas enfim, a vida é feita disso. Então vamos tentar cobrir essa falta e avançar no debate. Para iniciar, e fazendo um pouco um link com aquilo que se viu ontem, com toda essa história, com toda essa trajetória, acho importante, claro, vou fazer um pequeno preâmbulo. Acabo de ver a Marina, não fiz os agradecimentos necessários à Maria de Nunes, à Marina, as pessoas que me convidaram para estar aqui. E vou começar, Marina, fazendo a mesma reivindicação que fiz quando estive no encerramento do grande congresso em Barcelona no ano passado, de que a língua portuguesa passe a ser uma das línguas oficiais das cidades educadoras. Não é possível que a Língua de Camões, Bessoa, Saramago, e no Aleimar, lá no meu Brasil, Drummond, Veríssimo, tantos outros, continue não sendo uma língua oficial, sendo essa grande articulação em país, em língua portuguesa. Então, Marina, toda vez que eu estiver presente, vou fazer essa reivindicação, que, acredito, deva ser uma reivindicação mais política, inclusive do Comitê Territorial Português, enfim, dos outros países de língua portuguesa. Então, quero agradecer a todos a proposição dessa mesa e tenho certeza que a gente vai conseguir avançar nesse debate. Trago para a nossa discussão algumas interlocuções. Antes de entrarmos, vamos ter aqui uma abordagem de investigação e de pesquisa focada em jovens, crianças e jovens, um trabalho todo de intervenção. Joana vai falar da intervenção investigativa. Natasha vai trazer uma experiência forte, concreta, realizada na cidade de São Paulo, e hoje já ramificada naquele grande território, naquele grande continente chamado Brasil. Brasil, e para localizá-las, eu quero que a gente consiga retomar, eu acho que a fala de Juan Manuel ontem também foi muito enfática nesse sentido, temos que ter presente a dimensão desse debate para a reinvenção do mundo que vivemos. Não é pouco, não é pequeno, esse movimento de cidades educadoras, num mundo tão conturbado como esse. Como cada um de nós está muito metido na sua experiência, talvez, muitas vezes, nos falte a noção do conjunto. Estamos na árvore, temos que ver a floresta. O que é que esse movimento de cidades educadoras, com outros movimentos que ousam romper com a ordem posta, sobretudo pelo sistema financeiro, que hoje submete os sistemas políticos todos, o que é que significa um movimento como esse? E vou trazer o Boa Ventura de Sousa Santos, um grande sociólogo português que tem ganhado simpatizantes leitores no mundo inteiro com o seu grande movimento de epistemologias do Sul e que aponta a necessidade de um outro paradigma. E nesse paradigma, eu tenho certeza que o movimento das cidades educadoras vem incidindo. E Boa Ventura fala de que esse paradigma emergente, esse outro paradigma que é necessário e que já vem emergindo, tem como base o saber e as experiências locais. O saber e as experiências locais. Exatamente estas que são completamente destruídas por esse modo operante dos processos de globalização. No ano passado, na aula inaugural na minha universidade, Federal do Rio Grande do Sul, Boa Ventura Santos dizia-lhe que há sinais de tempestade sobre a democracia. E creio que esse é um foco importante das cidades educadoras. Há sinais de tempestade sobre a democracia, dizia ele. E nos toca enfrentar a barbárie que está a caminho. E aí eu acrescento. Que barbárie é essa? A barbárie dos xenofobismos, dos fundamentalismos, dos autoritarismos que se refundam. Não temos novos salazares ou francos ou ditadores militares como o Brasil. Os autoritarismos estão revestidos de máscaras muito mais suaves. E passam, inclusive, pelos tecnobobos que ontem o professor Rua Manuel nos apresentava. São mais futis, então são mais difíceis de serem enfrentados. Temos que enfrentar a barbárie que está a caminho também no profundo individualismo que aparta as pessoas da vida comunitária e da vida coletiva. Temos que enfrentar a barbárie que se expressa na desigualdade social que se aprofunda. Todos fomos tocados pela imagem do menino sírio morto, encontrado morto nas areias. Enfim, quando a família tentava uma nova vida, fugindo dos autoritarismos, dos totalitarismos. Uma imagem que já vai ficando fugaz e vai desaparecendo, como tudo. que é muito forte no mundo que vivemos, mas que vai se diluindo. Porque logo vem outra informação e outra informação. E se isso não se transforma em saber sobre o mundo que nós vivemos, se dilui. E o espaço, e essa tempestade se aprofunda. E ainda, o desmonte das conquistas da civilização. E entre esses desmontes, eu falo de uma conquista que para vocês é muito mais arraigada do que para nós, que é a conquista da escola pública. Nós sabemos sobre que ataques trabalha a escola pública hoje. O debate das cidades educadoras ajuda a construir o expostas para essa crise. E ajuda, mais do que conter, ajuda a dissipar as nuvens e os sinais dessa tempestade que se aproxima. Porque evoca o retorno e a presença dos sujeitos. De novo, é uma aventura de Sousa Santos. Quando ele diz que esse novo paradigma se refunda também sobre a centralidade dos sujeitos. Não os sujeitos individualistas, mas os sujeitos postos em relação. Todos crianças, jovens, adultos, idosos, através dos processos de participação. E aí trago para o nosso diálogo um grande pedagogo brasileiro, Paulo Freire. Que traz a ideia de que o processo educativo que produz humanização permite a cada um biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. A cidade que fomenta o diálogo e a participação, disponibiliza os serviços entre todos, para todos, permite que cada um escreva e reescreva a sua história. E faça caminhos próprios. Nas cidades educadoras, que permitem esses processos de biografar-se, existenciar-se, historicizar-se, essas cidades são cada vez mais policêntricas. Cidades que permitem que as tremendas periferias que ainda temos, sobretudo em países como o Brasil, com suas favelas, seus bairros sociais incomparáveis com o que vocês têm aqui, sejam cidades policêntricas. Essa expressão é de um grande geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, que viveu por aqui, que andou muito por aqui, sobretudo no tempo da ditadura no Brasil. E realidades que ontem o professor Romanoel chamava de poliédricas e multifacetadas. Ou seja, cidades em que todos cabem. Eu venho de Porto Alegre e sou muito marcada, Porto Alegre, lá no Rio Porto Alegre, não é Porto Alegre daqui, lá do Rio Grande do Sul, sou muito marcada pela experiência do orçamento participativo, pelos fóruns sociais mundiais. E o nosso grande desafio para dissipar essas nuvens da tempestade que se aproxima sobre as nossas democracias apontam o mundo em que todos cabem. E é disso que se trata quando falamos de cidades educadoras. Evidentemente que esse debate é um debate pedagógico, com características inclusive metodológicas, inclusive didáticas na organização das ações para chegar à população. Mas, sobretudo, esse é um debate político acerca de que mundo nós queremos construir. E de que mundo nós queremos deixar como herança para os nossos filhos, para os nossos netos. e diante desse contexto, o que é que pode ser o currículo educativo da cidade? O que é que pode ser o currículo educativo da cidade? Nós vamos ter vários elementos para essa resposta, nas duas falas, a Natasha e a Joana. Mas eu vou propor começar pelo que não pode ser esse currículo educativo. Ele não pode ser o modo de controle dos percursos dos cidadãos. nesses modos sutis dos novos autoritarismos. Em que todos estamos controlados, também dizia ontem nosso conferencista, estamos controlados por câmeras, pelos dados, pela rede. Então, esse currículo educativo não pode ser um novo modo de controle. Também não pode ser um molde. Ou uma camisola de força. No Brasil, diríamos uma camisa de força. Algo que nos oprima, que nos comprima, que nos homogeneize. Também não pode ser um arremedo dos currículos escolares. Não se pode escolarizar o debate educativo da cidade. Com os regramentos, níveis, estándares, classificações, infelizmente próprios das escolas cada vez mais burocratizadas hoje. Antes, eu diria, a escola deve recurricularizar-se com a cidade. A escola deve recurricularizar-se com a cidade. Ensaiei essa palavra porque ela é difícil de dizer. A escola deve recurricularizar-se. Recurricularizar-se. Porque há muito o que aprender com a cidade. Há, como se diz muito no Brasil, que baixar os muros da escola. A escola, evidentemente, não é o único espaço educativo e formativo, mas a escola é uma garantia do acesso a todos aquilo que a civilização de melhor produziu. Então, cabe perguntar, diante daquilo que não pode ser, ou que não deve ser, que não gostaríamos que fosse, o currículo educativo da cidade. Como os espaços, bens, serviços, discursos que constituem as cidades podem organizar-se com percursos formativos, diversos, múltiplos, poliédricos, desencadeadores de currículos educativos da cidade? Lembrando sempre de Boa Aventura, quando diz que nós temos direito à igualdade, quando a desigualdade nos oprime, e temos direito à diferença, quando a homogeneidade nos descaracteriza. Nessa dialética, seguramente, se há de construir essas possibilidades poliédricas, múltiplas de percursos formativos. Que papel jogam as instituições formais, como as escolas? Como se implicam nesse debate as escolas? E aí, nós temos feito um grande esforço no Brasil, eu tive 29 anos no Ministério da Educação, no tempo do governo Lula, sobretudo, do espaço escolar ao território educativo, esse que baixa os muros. Que currículos podem ser pensados com os jovens e as crianças? Inclusive com os adultos que não tiveram acesso, ou idosos, e idosos que não tiveram acesso à escolaridade. Com, não para, considerando a nossa responsabilidade nos seus processos de formação. E aqui eu sempre evoco Natasha Sabi e Hannah Arendt, quando ela diz da grande responsabilidade que nós temos como civilização, como adultos, de uma civilização que ainda tem crianças e jovens. A grande responsabilidade que temos em relação a eles. Tais questões nos levam a pensar a cidade como um projeto sempre inacabado. Ontem dizia Marinela, naquela excelente explanação, com a visão dos projetos Portugal afora, como laboratórios vivos, como um texto que se pode interpretar e no qual se pode intervir. A mim, me agrada muito essa ideia da cidade como um texto, que se interpreta, que se escreve e que se reescreve. Pois aí, como diz David Harvey, num texto extraordinário, no livro dos 20 anos das cidades educadoras, se as cidades são como são, elas são obras humanas, individuais e coletivas. E se as fizemos assim, podemos tornar a fazê-las e a refazê-las e a fazê-las de novo. Esta ideia de que somos protagonistas e sujeitos da história. Esta ideia que os novos totalitarismos tentam tirar da nossa perspectiva de mirada, da nossa perspectiva de vista. E é isso que as cidades educadoras asseguram. O lugar que cada um de nós tem, individual e coletivamente na construção da cidade. Então, postas essas questões, eu passo para a Joana, que começará a sua apresentação. E, claro, antes, enquanto Joana se prepara, algo do currículo da Joana está no livro que todos receberam. Joana Lúcia é doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, com uma tese centrada no movimento das cidades educadoras através da lente da mediação social e educativa. Coordenou e participou em diversos projetos de investigação e intervenção no campo do desenvolvimento local, com interesse particular pelos processos educativos não formais e informais. E o papel das associações e cidadãos, planos municipais de educação e governo local. Atualmente, é investigadora do Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho, ligado à rede europeia de investigação e formadora no campo da mediação socioeducativa para professores e outros profissionais. Joana, por favor. Só uma pequena correção. São PMEs, são pequenas e médias empresas. Ah, daí eu achei que eram os planos municipais. Muito bem. Cada um lê sobre seu foco. São os enviesamentos culturais. Então, bom dia a todos e a todos. E obrigada a Jacuinho por esta introdução. Eu queria, obviamente, começar por agradecer o convite que me foi endereçado pela organização neste Congresso para participar nesta discussão sobre o currículo educativo da cidade. Embora eu já me dedique há algum tempo, não há muito, mas há algum tempo, a estas questões, é a primeira vez que eu participo num Congresso da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, porque me sinto, obviamente, muito honrada por esta oportunidade. A minha apresentação terá como referência o meu percurso académico e profissional, que tem sido, como a Jacuinho me referiu e como está referido na nota biográfica, fortemente informado por esta problemática da cidade educadora, com especial atenção para o papel das crianças e dos jovens enquanto cidadãos e enquanto co-construtores deste projeto. Como a Jacuinho me referiu, eu sou doutorada em Ciências da Educação pela Universidade do Porto e, para a obtenção desse grau, eu desenvolvi um projeto de investigação e intervenção denominado Massarelos, Freguesia Educadora, com sede na Junta de Freguesia de Massarelos, no Porto. Esse projeto tinha um objetivo duplo, explorar a mediação enquanto trabalho social e educativo de especial relevo no contexto urbano e, simultaneamente, explorar o projeto da cidade educadora enquanto plataforma mediadora do desenvolvimento socioeducativo da comunidade. Desenvolveu-se em duas fases, entre abril de 2006 e julho de 2011 e teve como pressuposto fundamental a ideia de que a socialização e a educação são processos iminentemente transinstitucionais que beneficiam de um sistema formativo integrado que se concretiza de um projeto educativo local. Nada disto é novidade para vós. É apenas para dar um enquadramento sobre quais são os fundamentos, qual é a ideia de base que esteve por detrás desta proposta. Este projeto teve uma dimensão, como já referi, dupla de investigação e intervenção e, nesse sentido, articulámos com uma série de atores de relevo no contexto da freguesia que nos forneceram dados importantes quanto ao seu papel socioeducativo e participaram em iniciativas de debate, de promoção de um projeto de desenvolvimento integrado do território. Aqui tem um panorama geral dos atores locais com os quais nós artitulámos no contexto deste projeto. Sendo diversas as estratégias de operacionalização da sociedade educadora, aquela que se tornou mais relevante neste contexto foi a do sistema formativo integrado, que já foi abordada aqui, que prevê a articulação entre instituições educativas e formativas, a administração local, as famílias, as associações de cidadãos e o sistema produtivo, cada interveniente com as suas especificidades e mais valias particulares. Para se iniciar a discussão sobre o currículo educativo da cidade, é importante atendermos à definição de uma cidade educadora que determina ser possível aprender na cidade, ou seja, a cidade em contexto com o meio educativo, aprender da cidade, ou seja, a cidade em agente educativo, pleno de intencionalidades, e aprender a cidade, ou seja, a cidade enquanto conteúdo educativo. Estes dois últimos aspectos parece-me que são os mais relevantes para pensar sobre o currículo educativo da cidade, especialmente no que diz respeito à questão da intencionalidade, que no fundo é aquilo que distingue uma cidade educativa, que são todas, no sentido em que todas elas são passíveis de apreensão, de uma cidade educadora. Enquanto eu procurava inspiração para preparar esta minha intervenção, no sentido de não tornar esta minha participação demasiado maçuda do ponto de vista teórico e epistemológico, eu fiz uma coisa que já não fazia há algum tempo, que foi uma deriva fotográfica. Faço com alguma frequência, mas já não fazia há muito tempo na cidade onde eu vivo, que é o Porto, já vivo no Porto há 12 anos, embora não seja natural de lá, sou natural de Santarém, e, portanto, decidi fazer esta deriva fotográfica para vos dar conta daquelas que são, daqueles que são, no fundo, os fundamentos epistemológicos do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, mas fazê-lo de uma forma que seja menos densa e um pouco mais apelativa e que ilustre melhor aquilo que são as preocupações de base nestes projetos nos quais eu tenho estado envolvida. Acho que é um exercício interessante, especialmente para quem, como eu, trabalha em investigação em ciências sociais e humanas, porque este olhar problematizante de busca de novas estranhezas naquilo que é o cotidiano ou o familiar dá-nos uma agilidade mental, que eu acho que é importante. Só uma nota para dizer que, obviamente, eu não tenho nenhum talento fotográfico especial, nem tenho uma visão artística ou especialmente especializada sobre a cidade, passa a redundância. Portanto, aquilo que eu vi é aquilo que está acessível a qualquer pessoa que faça um exercício do mesmo género e, portanto, é aquilo que está visível para as crianças e para os jovens, como para todos os cidadãos, todos aqueles que ocupam a cidade. Quando eu penso no currículo da cidade, penso essencialmente em três níveis. O currículo explícito ou formal, o currículo implícito ou informal e o currículo reclamado ou transgressor, que podemos também designar como não formal ou até contra formal. Nesta primeira imagem, temos, parece-me, evidência do tal currículo explícito da cidade, ou seja, estamos perante a agenda cultural, estamos perante a identidade oficial da Câmara Municipal do Porto, não sei se já conhecem, mas tem-se tornado uma imagem muito transversal por toda a cidade. Esta frase, entre aspas, esta expressão, o Porto ponto, está um pouco por toda a cidade, está-se a tornar omnipresente. Para além do conteúdo das mensagens, o que também vemos aqui é a utilização dos espaços que são considerados próprios para o efeito. Portanto, este currículo não só é explícito, como é veiculado numa plataforma oficial, na plataforma esperada. Nesta imagem continuamos a estar diante da dimensão mais explícita e mais formal do currículo da cidade. Desta feita, o que está em causa é a história, ou seja, o que somos e o de onde vimos. Em cima, o que vêem é uma placa informativa que está, neste caso, em frente à casa do Infante, na zona da Ribeira do Porto, mas este tipo de placa está localizada junto a praticamente todos os monumentos de relevo do Centro Histórico do Porto, que eu diria que todos. Portanto, tem, como podem ver, o símbolo que determina que o Centro Histórico do Porto é Património da Humanidade, conforme a designação da Unesco, e depois tem alguma informação sobre aquele monumento em concreto em duas línguas, em português e em inglês. Em baixo, o que vêem é uma placa de toponímia. Estas placas de toponímia são relativamente recentes. Pronto, vou explicar o que é que quer dizer com relativamente. Quando eu fui morar para o Porto há 12 anos, elas não eram todas assim. Foi um processo em que se alteraram as placas de toponímia e, neste momento, pelo menos no município do Porto, são todas assim. Portanto, o que podem ver é, em cima, temos a indicação do município, neste caso, o Porto, depois o nome da rua, neste caso, a rua Sá de Noronha. Logo abaixo, temos a indicação de quem é esta pessoa ou quem foi esta pessoa. No caso, Sá de Noronha, músico e compositor que viveu entre 1820 e 1881. E depois temos uma indicação curiosa, que é a antiga toponímia, ou seja, a referência sobre qual era o antigo nome desta rua. No caso, é a rua do Moinho Vento. Aqui a mensagem continua a ser bastante formal, mas já se encontra naquilo que podemos designar um display mais alternativo. À esquerda, temos um sinal que é habitual ver à porta dos espaços de diversão noturna, que estão localizados na zona histórica da cidade. E à direita, temos uma placa implantada num dos passeios da cidade, portanto, no chão, alusiva à ocasião do Porto Capital Europeia da Cultura, de 2001. Em qualquer dos casos, e é por isso que apresenta estas imagens enquanto falo sobre o currículo explícito da cidade, tanto a mensagem como as identidades do emissor e do receptor são explícitos. Nestes dois casos, estando ainda no domínio do formal, visto que os interlocutores são claramente identificados, estamos perante mensagens de um tipo mais subtil. À esquerda, por exemplo, temos o mobiliário urbano e a informação que ele nos dá sobre as possibilidades que temos de utilizar e apropriar os espaços da cidade. Este largo em concreto é o largo Moinho de Vento, podem reconhecer o nome da placa de deponímia que era a antiga Rua do Moinho de Vento, portanto, essa rua vai dar aqui este largo. Podem perceber que eu, de facto, andei pela cidade, passei da rua do Moinho de Vento para o largo do Moinho de Vento. Este é um largo que foi objeto de intervenções profundas durante bastantes anos e este é o seu aspecto atual. Portanto, podem ver que temos bancos, os chamados bancos de jardim, numa configuração que não é habitual, portanto, em vez de termos bancos longos de maneira que as pessoas se sentem ao lado umas das outras, temos bancos numa configuração que permite que eu possa olhar para a pessoa com quem me sente, mas, no entanto, estamos na mesma afrolar de um mobiliário que está fixo ao chão e, portanto, as possibilidades de apropriação são limitadas. E, por exemplo, se investermos um grupo de três, formos um grupo de quatro, alguém vai ter que ficar de fora ou sentar-se no chão ou sentar-se nas costas do banco. do lado direito temos uma imagem que foi captada junto à estação de convóis de São Bento, quem conhece o Porto conhece certamente a estação de São Bento e conhece e sabe que se trata de uma zona muito próxima da CEI, portanto, pertencente à zona mais antiga da cidade. Isto era uma ruína, portanto, é um edifício que estava em ruína e que foi objeto de uma intervenção que inicialmente era apenas para escurar a fachada do edifício, ou seja, para impedir que ele continuasse a desmoronar e depois se transformou nesta... Aliás, vocês ainda conseguem ver as estruturas de suporte originais por trás e depois, mais recentemente, e quando digo recentemente, é nos últimos seis meses, provavelmente, foi objeto desta intervenção artística que foi construída com o apoio da Câmara Municipal. E, portanto, o que podemos ver é evidência de como a ruína e a decadência física da cidade podem ser também elas apropriadas e integradas no currículo educativo da cidade. Nestas três imagens, eu penso que temos algumas evidências do currículo implícito ou informal, mas também do currículo reclamado. Embaixo à esquerda vemos crianças a jogar à bola no espaço, no grande espaço aberto em frente à cadeia da relação, também conhecida como corduaria, que é frequentemente utilizado como estacionamento à noite, como mercado ao fim de semana ou como espaço para eventos como concertos, carrinhos de choque, carrosseis em noites de festa como o São João ou outro tipo de festas da cidade. E nesta imagem, portanto, foi captada num domingo à tarde, como já vos disse, temos crianças a jogar à bola nesse espaço aberto, que é realmente bastante grande e esta imagem é bastante fácil de captar porque é muito frequente as crianças estarem a jogar à bola desde que não hajam carros ali estacionais. À direita vemos jovens a fazer acrobacias com bicicletas e pessoas sentadas no adro da igreja da batalha. Não é propriamente no adro da igreja, porque o adro da igreja corresponde ali àquelas escadas que, como podem ver, têm um gradeamento e um portão. E depois temos esta praça, já mais exterior, onde frequentemente encontramos os jovens com as bicicletas ou com os skates ou com os patins porque têm esta configuração de anfiteatro com degraus, o que é ótimo para o tipo de acrobacias que eles costumam fazer. E também podemos ver que temos famílias com crianças, com carrinhos de bebês, havia pessoas a fazer piquenique, a fazer um lanche, por exemplo. Em nenhum destes casos, e depois falta a imagem em cima. Desculpa, me perdi um bocadinho. Em cima, vemos jovens que reclamam a estrutura para aparcamento de bicicletas como espaço de permanência. Isto é a imagem mais comum nestes anos todos de existência da estação de metro da Trindade. Foi a primeira vez que vi uma bicicleta lá aparcada porque normalmente o que acontece é termos jovens como estas jovens nesta fotografia sentadas a utilizar aquele espaço como espaço de permanência. Peço imensa desculpa. em nenhum dos casos havia sinalização que proibisse estas atividades o que muitas vezes acontece termos indicação, por exemplo, de que é proibido jogar a bola, proibido andar de bicicleta em determinado espaço. Para que não pensem que são só os jovens a reclamar ou a transgredir o currículo da cidade, aqui à esquerda vemos uma esplanada de um jovem de um café ou de um restaurante que se prolonga pela fachada de uma igreja do centro histórico e à direita temos um estendal que atravessa uma via de circulação portonal desde a fachada de uma casa até ao lateral de uma igreja. Obrigada. Em ambos os casos a apropriação do espaço urbano é evidente embora seja feita de uma forma ordenada. Já tenho, obrigada. Nestas quatro imagens temos evidência de uma apropriação aparentemente menos ordenada a que poderíamos designar e que muitas vezes se designa de vandalismo mas que numa análise mais apurada vemos revestir-se de uma lógica e de uma intencionalidade mesmo que estas sejam de alguma forma opostas à norma. Na primeira imagem em cima à esquerda vemos grafitis que se restringem às zonas emparedadas da fachada do edifício. Na segunda um setenso que apela ao voto como forma de participação. Na terceira uma intervenção sobre uma fachada de azulejaria tradicional que estava danificada e na intervenção que fizeram é visível uma hashtag que é preencher vazios e na última em baixo à direita vemos o currículo formal neste caso as placas de indicação de trânsito como plataforma para a expressão para a transmissão devido para o antiformal. O esquecimento também faz parte do currículo educativo da cidade. Os espaços que outrora estiveram vivos e que agora estão negligenciados testemunham as temporalidades da cidade. Os vazios, as pausas, os ciclos. Na primeira imagem em cima à esquerda temos um outdoor que mimetiza uma sinalização de trânsito referente a eventos culturais que tiveram lugar em março passado já há bastante tempo e continua visível numa artéria de grande circulação e é um outdoor bastante grande. Nas outras duas imagens as decorações que sobrevivem largamente às festas da cidade. Estas imagens dão conta de um currículo educativo da cidade que mais não é do que um compósito de discursos de apropriações e de projetos sobre a cidade enquanto espaço de desenvolvimento social educativo cultural etc. para os atores tanto do ponto de vista individual como coletivo. Os discursos dos interlocutores com quem nós contactámos no âmbito do projeto Massarelos Freguesia Educadora dão conta de uma cidade multidimensional passível de quase tantas apreensões distintas quanto são aqueles que a ocupam. Para as crianças e para os jovens em particular a cidade enquanto contexto de aprendizagem é especialmente evidente. Falam simultaneamente sobre a aprendizagem enquanto experiência omnipresente ao longo e ao largo da sua vida e do seu usufruto da cidade e também da impossibilidade de aprender em determinados espaços e tempos. Enquanto indivíduos e enquanto parte de grupos as crianças e os jovens têm direitos e deveres específicos em relação à cidade e formas próprias de a percepcionar e dela se apropriarem enquanto espaço e enquanto ideia ou seja enquanto plataforma para o seu futuro e para o futuro da comunidade a que pertence. Os elementos visuais são especialmente úteis no trabalho sobre os significados que a cidade tem para os mais jovens e recentemente tenho-me interessado bastante por recursos como a fotografia os sistemas de informação geográfica e os mapas mentais como este que podem ver que são especialmente úteis para identificar recursos redes focos de interesse ou outros polos agregadores da vida local lógicas e estratégias de mobilidade mas também os vazios as invisibilidades o que é que se evita se ignora ou se anula e porquê este tipo de recursos cartográficos que são plurilinguísticos podem ser pontos de partida para o desenvolvimento de intervenções concretas sobre o tecido urbano nas quais as crianças e os jovens podem participar tanto ao nível do planeamento ou seja pode incluir o desenho o estudo de implantação a orçamentação a planificação de recursos etc como ao nível da implementação ou seja reabilitação e manutenção de espaços organização de eventos produção de conteúdos etc como já se disse aqui a cidadania aprende-se através do exercício de ser cidadão e a cidade é um contexto privilegiado para tal Tonucci que é uma referência que também já se ouviu aqui diz que quando olhamos para o mundo do ponto de vista da criança ninguém fica de fora e isso é igualmente verdade em relação à cidade enquanto espaço de desenvolvimento plena de intencionalidades se quando falamos de planeamento urbano nem sempre é possível começar do zero pelo menos é quase sempre possível reimaginar reinventar e reabilitar quem trabalha com crianças sabe que o faz de conta é um exercício que lhes surge com bastante naturalidade enquanto que para nós adultos pode ser difícil olhar para o construído noutra perspectiva que não é algo que já está acabado para os mais jovens o mundo felizmente ainda é pluripotencial para terminar convoco uma referência que já foi abordada ontem a do projeto cidade das crianças que assenta em pressupostos comuns ao paradigma da cidade educadora e que faz exigências muito específicas em termos do currículo educativo da cidade no sentido em que reivindica atenção para assuntos que sendo do interesse das crianças e dos jovens nos seus percursos de construção de identidade e autonomização são na verdade do interesse de todos aqueles que vivem na cidade liberdade segurança tempo espaço participação enfim democracia e é da responsabilidade dos municípios como é das escolas das associações das empresas dos decisores de todos nós olhar para a cidade e vê-la como um construto fundamental do nosso passado do nosso presente e do nosso futuro obrigada agradeço a Joana Lúcio e passo imediatamente na Natasha Costa que é graduada e licenciada em psicologia pela PUC Universidade Católica de São Paulo diretora da associação cidade escola aprendiz desde 2006 criou e é responsável pelo desenvolvimento estratégico do Centro de Referências em Educação Integral que é um tema que no Brasil está muito articulado com o tema da cidade educadora publicou artigos em diversas revistas publicações da área e atuou como júri do prêmio AIS de Inovação e Educação desde 2013 atualmente é membro da Comissão Editorial de Educação Integral em Tempo Integral da Fulga São Joaquim Nabuco em Pernambuco pelo Ministério da Educação e participa do Grupo de Trabalho sobre Inovação e Criatividade também do Ministério da Educação no qual também atua como coordenadora do Grupo de Trabalho Regional de São Paulo Natasha Bom dia primeiro dizer da minha alegria de estar aqui Jaqueline é uma grande referência para mim desde que eu comecei minha carreira na área da educação e as cidades educadoras como eu vou procurar demonstrar são uma referência para nós um aprendiz em São Paulo que é essa organização social que atua na cidade de São Paulo mas hoje já se espalha por outros cantos do Brasil foi uma referência muito importante para a nossa prática no bairro onde a gente começou a atuar em 97 e hoje cidade educadora é uma grande referência para nós em relação a nossa agenda política para o Brasil eu vou tentar demonstrar por que quais são os desafios hoje que a gente enfrenta no Brasil do ponto de vista da cidade e da política nacional especialmente educação e como eu acredito que as cidades educadoras podem nos ajudar nos enfrentamentos que temos bem o aprendiz como eu disse é uma organização social nascida no bairro da Vila Madalena em São Paulo em 1997 acho que uma ideia essa a gente desenvolveu no âmbito desse bairro na cidade uma experiência que depois foi nominada como bairro escola e que o INICEF cunhou como uma nova geografia do aprendizado acho que é muito importante dizer que a gente não começou com uma ideia pronta e foi a campo desenvolver essa ideia a gente começou com algumas inquietações algumas preocupações algumas necessidades criativas e aí fomos a campo e foi no trabalho de campo na relação com as crianças na relação com as pessoas daquele território é que o bairro escola foi se conformando que o bairro escola foi se constituindo isso é bastante importante porque acho que explica um pouco como que a gente construiu esse conceito uma das referências para nós importante no Brasil em função da relação com a Inísio Teixeira que é um educador dos mais importantes no Brasil é o John Dewey e o John Dewey colocava essa fez essa reflexão que para nós é muito importante educação é um processo social educação é desenvolvimento educação não é a preparação para a vida mas é a própria vida isso é muito importante porque a gente está acostumado a pensar em educação e no Brasil tem sido um desafio enorme superar essa ideia de que a gente deve considerar a educação como escola e a gente deve considerar a escola como um percurso que prepara para a vida para alguma coisa que está para acontecer depois da escola ou depois da universidade há uma desconsideração absoluta nesse sentido dos interesses das necessidades dos desejos que estão colocados no hoje das crianças dos adolescentes e dos jovens todo o sistema educativo brasileiro está formatado a partir dessa lógica de uma lógica que desconsidera contexto desconsidera as identidades essas subjetividades daqueles que fazem parte dele então é muito importante essa afirmação tem sido muito preciosa para a gente para a gente colocar trazer para a presença mesmo dos nossos educadores aquilo que é fundamental ao processo educativo que é o vínculo e a pertinência quer dizer compreender quem são os sujeitos com os quais nos relacionamos em que contextos eles vivem que necessidades são primeiros nas suas vidas é fundamental o processo educativo não é alguma coisa que está ao largo ou que deve estar ao largo do processo educativo e na nossa sobreposição entre educação e escola ficou muito forte a ideia de que a gente criou é possível criar um espaço neutro ao contexto que é a escola que deve preparar para alguma coisa que está por vir então o aprendiz começa a sua experiência nesse bairro com uma relação muito forte com a rua e começa não exatamente como um projeto educativo começa com um projeto mais de comunidade mesmo a ideia de que a violência que acontecia de maneira bastante forte na década de 90 em São Paulo havia uma análise de um grupo de arquitetos jornalistas educadores que se reuniram nesse bairro para repensar o bairro tinha uma análise que a desocupação esvaziamento do espaço público tinha uma relação muito direta com o fenômeno da violência e com o fenômeno que tinha uma relação forte com um baixo nível de confiança entre as pessoas e entre as pessoas das instituições então começa-se um movimento a gente cria um projeto lá na Vila Madera chamado 100 muros em que 100 muros mesmo o número 100 foram feitos no bairro todas as entradas do bairro foram feitas por murais construídos em mosaicos construídos coletivamente pelos estudantes pelas pessoas que estavam passando na rua por pessoas das instituições e a ideia de fazer 100 muros era que o fato esse trocadilho de que a intervenção comunitária simbolizava a queda simbólica desses muros quando os muros eram objeto de intervenção da comunidade esses mesmos muros que separavam o público do privado que separavam o meu do nosso eram simbolicamente derrubados esse daqui e um dos espaços mais simbólicos para a gente quem já esteve na Vila Madalena com certeza conheceu é esse beco quer dizer esse era um beco que estava na parte baixa da Vila Madalena um espaço de tráfico de drogas continua sendo continua sendo inclusive mas era um espaço não ocupado pela comunidade em geral e a gente compreendeu que ali era um espaço que precisava assim então que a ocupação desse espaço pela comunidade poderia revitalizar esse espaço e é então que a gente convoca e aí algumas das sutilezas de se pensar comunidade a gente convoca aquela que era um traço identitário muito forte nesse bairro um bairro que era um bairro de artistas um bairro que se constituiu a partir da Universidade de São Paulo e era um bairro barato onde os estudantes e os professores moravam um bairro de artistas então existia nessa época um grande preconceito contra o grafite o grafite era considerado uma obra marginal era considerado uma expressão marginal de destruição então para que a gente pudesse partindo dessa lógica de que as identidades locais devem ser valorizadas devem ser valorizadas como parte do espaço público a gente convoca e articula os artistas não ai meu Deus aqui os artistas dessa região os grafiteiros para ocuparem esse espaço com telas de grafite e esse território e esse beco passa a ser um beco que passa a se constituir com o que a gente chama de galeria de arte a céu aberto esse beco nunca mais parou de ser pintado essa é uma das versões dele a gente não tem mais absolutamente nada a ver com isso os próprios coletivos de artistas da cidade se apropriaram desse beco e continuaram pintando e pintando e pintando e ele se constituiu realmente como um espaço de referência na cidade e nesse processo de nesse processo de trabalho no bairro as crianças e os adolescentes já não iam mais embora a gente começou a ter essa demanda porque eles queriam continuar eles queriam continuar as atividades eles queriam continuar essas experiências e é então que a gente começa a se debruçar sobre essa demanda das crianças e aí a experiência vai mostrando para a gente algumas questões muito importantes na relação com elas em relação à escola o que a experiência vai nos mostrando primeiro uma questão bastante dura e bastante complexa que é a centralidade do professor e do conteúdo ao invés da centralidade do processo proposto pela escola estar no aluno e no seu contexto a centralidade é o professor e é o conteúdo então o que a gente percebia no contato com as crianças e os adolescentes era um desinteresse extraordinário pela escola e uma falta de sentido na sua relação com a escola falta de sentido e desinteresse que nós não sentimos na nossa relação com eles no bairro e no território e isso foi uma questão que começou a nos chamar a atenção a segunda coisa é a fragmentação dos tempos e conhecimentos então se era possível construir projetos extraordinários com essas mesmas crianças e jovens a experiência da escola era uma experiência toda fragmentada em que eles mesmos não conseguiam ver relação entre a física a química a matemática o português era como se fossem coisas em si em que não havia qualquer relação do ponto de vista de um conhecimento integrado a destitualização do projeto educativo há um fenômeno no Brasil o Brasil é um país continental a gente vem discutindo isso muito hoje pensando na política nacional é um país de 50 milhões de estudantes 200 mil escolas e 2 milhões de professores e todo esse processo o acesso a universalização do acesso é extremamente recente no Brasil a gente conseguiu fazer isso na década de 90 a gente conseguiu realmente de fato universalizar o acesso ao fundamental ao ensino médio e a educação infantil ainda não e o que aconteceu nesse processo tão rápido e importante de acesso de direito à escola direito à educação foi que a gente criou uma lógica muito como eu posso dizer uma lógica muito plasmada quer dizer um padrão sempre calcado em padrões escolas com espaços padrões com lógicas de funcionamento padrão com tempos padrões então não há no desenho da política pública de educação no Brasil uma diretriz orienta uma orientação que coloque a importância da escola se territorializar estabelecer a relação com o território a política de educação no Brasil ela é absolutamente centrada no equipamento escola ela é centrada neste equipamento e nesta forma de organização e como não há uma relação com outras políticas que considerem o seu papel educativo não há